Os moradores reclamam da falta de infraestrutura no bairro Campo Verde, aqui na capital. As principais reclamações são buracos, matagal, falta de pavimentação asfáltica, como você vai acompanhar comigo nesta reportagem. Marta Pinheiro mora há 13 anos na rua Siria Cucândia, no bairro Campo Verde, em Cuiabá. Sem asfalto, sem rede de esgoto, com matagal na porta de casa e com iluminação precária durante a noite, ela reclama do descaso do poder público. Porque está impossível passar, tanto de a pé quanto de moto, de carro. Eu, por exemplo, que tenho carro, eu não consigo subir essa rua. No caso, eu tenho que descer, dar a volta lá por cima para andar lá em cima. Que é a situação, é só buraco. A gente paga imposto certinho, a conta vem, luz vem, água vem e benefício nenhum. Nós não estamos cobrando nada demais, só o que a gente tem direito. Em frente à casa de Marta, existe o matagal, por causa de um terreno particular abandonado pelo proprietário. Com as chuvas constantes, o mato cresceu e o local ainda serve de depósito de lixo. Para esta moradora, a solução seria a construção de um muro para cercar o terreno e isolar o problema. Melhoraria muito para nós, enquanto comunidade. E, tipo assim, até evitaria, porque agora com essa época de chuva, os agentes não vão entrar aí. Com certeza tem muito criador aí dentro. Então, tipo assim, tem muita sujeira, muito mato. É perigoso, cobras, né? Porque aqui você vê que tem bastante criança. E é muito perigoso. A gente gostaria muito que o proprietário viesse e tomasse uma providência. No ano de 2000, o Campo Verde foi desmembrado do bairro Carumbé. A criação de um bairro novo tinha o objetivo de garantir recursos, junto à prefeitura, para obras de infraestrutura. Porém, 16 anos se passaram e nada aconteceu. As 12 ruas atuais continuam sem asfalto e praticamente sem condições de tráfego. Na realidade, quando fizeram essa divisão, foi justamente para que nós pudéssemos ter mais prioridade justamente nas dificuldades do bairro, né? Como asfalto, rede de esgoto, né? Então, fez a divisão, só que o bairro ficou esquecido. Ficou mais esquecido ainda do que já estava, né? Então, a divisão só trocou mesmo o bairro, o nome do bairro Carumbé, o bairro Campo Verde da Esperança, mas, igual vocês estão vendo aí, de infraestrutura, de planejamento asfáltico, rede de esgoto, água fluvial, você vê que tem correndo a céu aberto aí, né? E o bairro continua ainda sem os benefícios que foram prometidos, né? Os moradores garantem que não desistiram da luta, elegeram uma nova associação de moradores e estão dispostos a ir às últimas consequências em busca de melhorias para a comunidade. A união é por asfalto e rede de esgoto. Então, nós estamos unidos mesmo, todos os moradores, justamente para buscar. Na realidade, qual morador que não quer um asfalto na porta da sua residência, até mesmo para valorizar o seu imóvel, né? Então, mediante isso, nós estamos unidos mesmo, nós vamos buscar forças perante a nossa comunidade para, justamente, estar trazendo para o nosso bairro, o bairro Jardim Campo Verde da Esperança, o asfalto que tanto nós almeja, tantos anos estamos esperando, né? Por meio de nota, a assessoria da Prefeitura de Cuiabá informou que vai encaminhar equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e de Obras Públicas para verificar quais as condições do bairro Campo Verde. Havendo necessidade de limpeza, iluminação e patrulhamento, os serviços serão incluídos no cronograma de ambas as secretarias. A Prefeitura informou ainda que o serviço de pavimentação só poderá ser concretizado após a presença da rede de esgoto no bairro, que é de responsabilidade da concessionária de água e esgoto, a CAB Cuiabá. Já a CAB informou por meio de nota que a instalação da rede de esgoto no bairro Campo Verde está prevista no contrato de concessão do serviço de saneamento firmado com a Prefeitura Municipal.